Salve, galera tranquilo! Eu sou o Punk e esse vídeo é um resumo do grupo B do Pokémon Night do primeiro dia do Pokémon World Championship. Novamente, eu não vou ficar enrolando vocês não, então se gostar do vídeo já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal que ajuda demais. Sem mais delongas, bora pro vídeo! A big water shuriken tries to find, it's Mark Feltier! He made you happen to survive! E He's having you for happy effort! What the fight is on, they're gonna try... Here comes our dragonfly, the dragonfly! Oh, passage! Oh, yeah! Rude! Gino! Jesus! 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 Começando pelos jogos da Eternity contra a Renaissance, que não foi mostrado o primeiro jogo, porque no primeiro jogo da T2 contra a No Show, tiveram alguns problemas e passaram a streamar a partir do segundo jogo do primeiro round do Grupo B, que já estava 1 a 0 para a Eternity contra a Renaissance. Então, nesse segundo jogo que já estava apertado, a Renaissance conseguiu vencer a luta pelos hábitos e depois defendeu as suas bases. Confiência ali a favor da equipe da Eternity, colocando uma salida em nível 14. Exatamente, olha, vai ter briga, essa briga é Zapdos. Essa briga, a briga pode defender aqui o Zapdos, faltando dois minutinhos, já caiu o Venusara pela equipe da Renaissance. Do outro lado também tem Pokémon punido, Zapdos já vivo, Zapdos já on the line, um Pokémon a menos pela equipe da Renaissance. Cara, querido, a gente vai parecendo ali um saco, tem que lhe dar, vai votando do lado de todo mundo, utilizando a cobiça, consumindo a beira, a fruta que vai cair, e isso garante pra ele mais mobilidade. Por enquanto, queda-se Pokémon pela equipe da Renaissance. Aí, a gente quer fazer essa limpa primeiro, antes de iniciar ou finalizar os hábitos. Zapdos vai se estendendo mais um pouquinho, Sarina chega aqui no pisão, os hábitos muito próximos ser finalizados e fica na mão da Renaissance, que pode pontuar agora e abrir vantagem a fim de garantir o segundo mapa. E levar esse jogo com o terceiro mapa aí, por enquanto, acho que só o Yang vai conseguir pontuar ali com o Venusara. Então o resto do time... Já na última partida, a Eternity, que sempre veio com composições diferentes, trouxeram o Greenlight do famoso Sejun, com a Wiggly de rolote no bot, e de Sarina e Blissey na top lane. Essa partida foi um pouco apertada pra ambas equipes, pois a Renaissance colocou muitos pontos, mas a Eternity era quem garantia os primeiros objetivos. Já na luta precoce e antes dos hábitos, a Renaissance ganhou a luta e iniciou o objetivo, porém, contudo, não esperavam que o Greenlight do Sejun, que veio correndo, smiteou o lendário. Com isso, abriu os gols da equipe inimiga pra sua equipe, que venceu a primeira MD3 do grupo B. O Yang tá vivo, graças a Blissey, o Janju acabou salvando ele, cai, a Sarina caiu, uma jump e o duplo nocaute da Eternity! Mas o Yang tá vivo, o Yang tá certo, tá perto ainda. Enquanto, Mavius também cai, agora 2x2 fica tudo mais ou menos igual, o Zapotein não foi feito, vem na dança das pétalas mais uma vez aqui o Venussar, e começa a fazer o maior objetivo do jogo, a equipe da Renaissance está chegando pra que eram a dupla fofinha, os dois ali, Blissey e Wigglytuff, Greenlight tá por próximo, dança das pétalas, quem é que vai ficar com esses Zapotes no gole da tela? Ela controlou em grupo, Sijumpo, é no Greenlight! Você falava que era bom pra pegar o objetivo, a Eternity consegue, vai pontuar nessa parte de baixo, o Rupa não consegue impedir isso, o Sijumpo coloca o seu time à frente, é pouco ponto, é pouco ponto, ainda pode acontecer coisas, Eron, nessa redução de mobilidade, vai pontuar lá no gol central, é onde tá vindo também o Dive, Lois na rota superior, vai abrindo vantagem pra Eternity, que pode vencer aqui essa série em 2x1, Netão! Exatamente, a Renaissance acabou pontuando ali, tá assim quase, quase sem pontinhos ali, é perigoso, vamos ver, mas assim, não sei se tem ponto suficiente e se vai conseguir entrar num gol pra garantir. O Dive, ele utilizou o Impact Draconic, mas ele foi pego, tem um Pokémon a menos agora, a equipe da Eternity, a Renaissance pode tentar vender essa TF, pode tentar vender essa briga, será que eles conseguem? São os 40 segundos finais, o Luiz vai cair também, salvo pela Blissey! Já a primeira partida da Renaissance contra a Sacred Ship, essa partida foi incrível, porque a partida terminou em 851 a 0, acreditem no que eu tô falando, 851 a 0 pra Renaissance. A Sacred Ship pegou o primeiro Dread, mas não conseguiu fazer nada com seus piques variados, a Renaissance dominou o jogo inteiro e mostrou porque ela é considerada um dos melhores times do competitivo. Depois daquele primeiro Dread, a Renaissance fez todos os objetivos e garantiram a partida. ...do Gengar, pra ele vir invisível, pra ele tentar explodir alguém, talvez a própria Gardevoir... Vamos ficar de olho pra ver se vai ter a Symbols cada fantasma. Olha o Gengar já vindo por ali, já vai nadando pra tentar a explosão, será que ele consegue? Vai aparecer aqui, o alvo pode ser a Prince of Lincense, já foi nocauteada! Tem que ter agora uma virada pela equipe da Sacred Ship, só que a troca de um pra três, já caíram três Pokémon, caiu quatro também, o Gengar fica sozinho, isolado! Não tem o Light pra roubar. O garotão tá abandonado demais e o Zapdos vai ficando pra equipe da Renata, e esse Gengar também punido! É, assim a Secretive vai perder de zero, pelo que parece. Nossa, será mesmo? Olha, aqui ia ficar muito difícil, assim, no final deve conseguir fazer uma pontuação, mas... Deve tentar um pontinho, e Yang controlado agora, acaba sofrendo a punição, o Plastois vem no giro rápido, é a segunda nocaute que consegue a Secretive do blocaute do Ki! É, vamos ver se o Kill consegue fazer alguma coisa, assim, pontuar um pouquinho, eles devem pontuar, né, devem entrar aquele pouco, mas assim, se você põe até os Zapdos e não fez nada pra mim, é praticamente um perdão de zero. O Kill tá correndo ali pra tentar pontuar nessa parte de cima. Onde tem primeiro gol? A Blitz na proteção, tem Rumba pra colocar o portal! Ah, hiper fenda no hiperespação, vai voltar todo mundo! Pra tentar impedir essa pontuação, não, ninguém foi! O Valvomba colocado ali pela Blitz, ele vai segurando, é o segundo Valvomba, não consegue pontuar a Secretive, é um minutinho pro final da partida aqui, 29 agora, vem o Rumba, vai chegar o reforço daqui a pouco, a pontuação não entra, vai sendo tudo evitado, 509 a 0! Não, e por enquanto não tem nada! É zero pontos para a Secretive, um duplo nocaute da Gardevoir! Faz a limpa, equipe da Renaissance! Vocês falaram tanto sobre falar francês, sobre Gardevoir, cara, eles ouviram, eles trouxeram, e que jogo a Secretive faz isso, a Fins falou, eles costumam trazer composições meio malucas, composições mais pra jogar pelo estilo de jogo deles, mas aqui é o Mundial, aqui fica complicado... Neste primeiro momento, a maluquice não funcionou, neste primeiro mapa, 811 a 0, eu confesso que quando levantei da minha cama hoje, não esperava um jogo assim no Mundial! Também não esperava um jogo assim no Mundial, mas vamos lá, pra mim, essa composição, ela não dá mole em nada, não se junta em nada... A Renaissance não perdeu uma torre sequer? Não, não perdeu nada, não tomou gol em uma torre sequer, a Renaissance trouxe uma composição muito consistente, e assim, atropelou a Secretive. Ave Mary! Na segunda partida, a Secretive novamente veio com o Pix nos estados, deixando uma Blissey no top contra uma Tissarina, que ficou muito forte. Pra vocês terem noção, aos 7 minutos e 30, a Tissarina estava nível 8, enquanto a Blissey da Secretive ainda estava nível 3. Com isso, a Renaissance garantiu o primeiro Dread, mas no segundo, provavelmente por um erro de call, eles tomaram o engage da Secretive, o que levou os inimigos a garantirem o primeiro Dread e a primeira Goalzone. O Mavoswine chegou ali pra fazer essa proteção, mas já vai sendo agressivado o Mavoswine, aqui embaixo mesmo sozinho, Anéis Libertos colocado por ele, vai chamar os seus companheiros, os Power Rates chegaram, mas chegaram, sendo deletados, chegaram sendo explodidos! Fala da Secretive, Netão! Eu não sei o que aconteceu lá em cima, ou o que aconteceu aqui embaixo, mas no momento que eles chegaram, não tinha mais o que fazer, a Renaissance acaba se ferrando, aquele portal foi uma surpresinha, você veio no portal. A partir da derrota do segundo Dread, a Renaissance veio com tudo na parte de cima e quebrou a segunda torre com o push do Rotom. Ok, foi todo mundo para a vala, experiência e pontuação entrando pra Secretive. Eu não sei como eles não passaram. Vem chegando pra aqui o Reborns, o Fobomba já lançado, vem na dança das peças aqui, o Venossar pra tentar causar esse dano, mas o Mavoswine foi reposicionado e já foi punido! Azumar e o Duraludão, os únicos sobreviventes agora, do lado não vai caindo pouco a pouco, ele também pode acabar sendo ao cauteado, mas o Tabata Valdade sobre ele, Azumar vai ter dois vezes, mas ele não consegue, abandonado, é pontuação da Renaissance que elimina quatro Pokémon adversário! Nos minutos finais, a Secret Ship deixou de aproveitar o Rotom que nasceu pra ficar próximo do beat dos hábitos. Eles tentaram fazer o que podiam, mas não foi o suficiente pra merecer a vitória. ...segundos, essa central vai sendo um pouco a pouco dominada, o Reborns vai observando ali de pertinho o kill, que joga Azumar, foi o primeiro Azumar que a gente vai observando. Tem também Duraludão do Peewee, amigo! Você achou que não ia ver esse Pokémon? Você achou errado? Duraludão se tá voltando pro meta aqui, Netão! Ainda mais se vencer essa partida! É o meta secreto da Secret Ship, eu achei estranho eles não ir pra esse Rotom, eles tem Duraludão, eles derreteriam esse Rotom. Eles simplesmente abriu mão. Não foram pro Rotom. Kill, nível 13, nível 12 ali na mão do Lizzie, Lizzie que joga de Dragonite. Vão tentar agressão, agora o pisou pra cima do Kill. Vai sendo controlada do Sarina, de Sarina, olha o dano dela, Rainha Ascendente punido! Azumarion não conseguiu fazer nada, vai faltar o dano dele pra essa TF! Mamoswine agora o próximo alvo, a Blizzie não salva ninguém, também não consegue utilizar o seu combo, e já foi pra bala também, o Mamoswine perde 3 Pokémon! Duraludão pode ser o próximo alvo agora, ele junto com o Dragonite, é a Lizzie e o Peewee, pra tentar operar o milagre, que eles garantem pelo menos o nocaute, o Venussar caiu, mas a limpa já foi feita! Azumarion chegando, não deu tempo, o ovo garante, como sempre, a Blizzie garante naquele, mas Azumarion acabou sendo nocauteado de Unite, ele não conseguiu usar a Unite pra ganhar aquele tempo que precisava, isso aqui são pelo menos 200 pontos aí, que vai acabar colocando, sem duzentinhos, aqui, a vantagem! Já em Sacred Ship contra a Eternity, a Eternity novamente jogou 100 atacantes, com vários picks inusitados, como a Wiggly de Rolot, e o Gridint do Senjun. Já a Sacred Ship, depois de derrota nos anteriores, veio com uma comp, digamos, mais padrão com dois atacantes. A Sacred Ship dominou muito bem o mapa, conseguindo pegar quase todos os objetivos iniciais, mas a Eternity ainda ganhava pela vantagem de pontos. Já na última luta, os times mal aguardaram nascer os hábitos, e partiram pra aquela farofa. O que deu bom pra Eternity, que já estava na vantagem, depois de defenderam as suas bases. Apreciando a fonte, né, do Dilgong ali, jogando a aguinha, coisa mais linda. Apreciar a paisagem. E agora eles têm que se revelar. Impacto dracônico lançado, a gente tem muito dano sincero. Vem com a rajada de flechas. Meu Deus do céu! Não tem espaço que não seja coberto pelo Eternity, que leva o glorioso Zapdos pra casa, e vai colocar muito golaço no seu placar. A Secret Ship pontuou 100, apesar de ter perdido os hábitos, conseguiu nocautear 3, o que é muito importante. Só que a Eternity agora sim coloca mais 100, então a vantagem é grande. Entra 100 aqui na trilha inferior, vai entrar na superior também, Cesarina chegou. Olha só, tem a ascensão da rainha, é muito perigoso, 299 a 431. E é o que a gente falou, Flare, a Secret Ship não tinha os hábitos, e aí? O que ninguém esperava era o retake do último push da Secret Ship, que conseguiu pontuar nos últimos segundos e virou toda a partida. Já chega cancelando essa interação de canalização aqui do golaço e atrasa todo o jogo deles. Então, Zapdos resolvendo o jogo, já que até a gente pegou apenas um objetivo. Exatamente. Muito complicado trazer essa cabeça de volta. O psicológico pesa bastante, olha só o rolamento sinceríssimo que tá passando aqui na sua telinha. A gente acompanha também o dano estrondoso do surf, que vai conseguir emplacar bastante, situação de tensão. Acaba respirando por aparelhos e é que eu na mão do pato. Lá vem o pato, patati, pataconeto, minha cara amiga Flare. A limpeza tá sendo feita e olha, últimos 10 segundos, a contagem tá feita e a correria tá rolando solta. Vem o pato dracônico, impede a pontuação de rolar. Meu Deus! Entrou sem! Entrou sem da Secret Ship, meu Deus! Scramorante, você simplesmente aproveita que tava todo mundo se encrencando na trilha superior e ele consegue... Seis pontos, Flare! Fazem a diferença! O que que foi jogado aqui? Isso é mundial, bebê! Simplesmente aproveitou a brecha que não tinha. Ele criou uma brecha, ele viu todo mundo lá, ele bloqueia... No segundo jogo, não houve mudanças nos times, a Eternity conseguiu a vantagem do primeiro Dread. Depois perderam a luta no segundo Dread, o Senju conseguiu roubar o objetivo pra sua equipe, aumentando ainda mais a vantagem pra aquela equipe. A Eternity dominou o último Dread e logo em seguida iniciou a luta pelos apps com o engage do Dragonite. Fizeram uma linda TF eliminando todos os inimigos e fizeram os apps pra garantir a vitória do segundo jogo. Não é pro Dread, mas tem uma Angle pontuando lá na trilha superior. É um segredinho, hein? que a Secretive está colocando pra gente, expondo na nossa telinha. Vai ficar de fora do Dalloyacol, enquanto isso aqui embaixo já tem chuva de KO. O Pato leva a Tizarina pro duelo. Acompanhamos agora a subida do Surf. Dread não, já tá com sua vida praticamente ralphada. Rolamento do Heron. Resetou. Resete rolando e olha a Secretive já consegue chegar muito próxima dos seus primeiros 100 pontinhos. Dentro de 10 segundos nasce o Zaptos e a equipe Dread está aqui embaixo ainda. Ok, garantiram Dread, Secretive já percebeu que não tava no posicionamento legal, tava sem sua igli-tuff, não tinha porquê comprar essa briga. Se reposiciona, já prepara o terreno aqui pra esses Zaptos que em teoria tá na vantagem. Impacto dracônico, vem a ranhada de flechas de fora do duelo. É KO atrás de KO. Respira, torcedor, que é com o Barif que tá de fora, mas não tem como fazer essa entrada novamente. É KO na mão do Pato, Divel coloca a linha de frente na mão, Peewee se reposiciona rapidamente e vem trazendo muito dano. dois lindos nocaços na mão da tarina. Respirando por aparelhos e a equipe da Circuitive permanece de pé, mas ainda assim os Zaptos tá presente. Já são três na mão da tarina, não tem o que fazer. Finalização com o hiper raio do Divel, correria com os Zaptos na mão. É, Tíbel com esse Dragonite simplesmente tancou toda a Unite ali de rajada de flechas, veio com seu impacto dracônico, colocou o corpinho na frente, tinha muito, muito sustento, então a gente vê que é um Unite que não tá trazendo aquele dano necessário pra tentar fazer uma briga numérica favorável pra Secretive. No terceiro jogo, a Secretive dominou muito bem o início do jogo na botlane, o que garantiu o primeiro dread totalmente free por causa dessa vantagem. Eles avançaram e quebraram a T1 e a T2 da Eternity. Já no final da partida, o eslobro da Secret tomou um pick-off e todo o time deu follow-up e morreu um por um, mas o que parecia que ia dar muito ruim, a Wiggly conseguiu um rombo milagroso de Zaptos e garantiram a vitória na MD3, empatando com os outros dois do grupo B. aceitam que pardem esse dread, aceitam que vão perder essa XP e agora se posicionam pros Zaptos, mas é um posicionamento que eles já conhecem. Ai, 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 pegaram de surpresa e vem agora essa entrada, impacto dracônico, muito dano, é KO garantido, 10 segundos pra nascimento do Glorio dos Zaptos. Pisa menos, Zarina! Louie tá imparável e a Secretive está em apuros nesse instante. Perdem jogadores em questão de instantes. E agora não tem como o Kaitá não, meu caro decidiu. Ai, contra três players você não consegue clicar. A Fins já falou, você é um papelzinho. Zaptos cercado, é KO na mão do Lizzie, respirando agora por aparelhos da equipe da Secretive. Pode trazer essa resposta. Tá ficando tenso demais, o Zaptos tá presente. Já são dois nocautos na mão do Dível. Glorioso papel de Dragonite. Janjum e um junto com o Eronton aqui, determinados alemãs. Mas a Secretive começa a pressionar. finaliza a Secretive. Meu Deus! Yaku, olha o que ele faz. Novamente o Dível foi um pouquinho precoce no momento da utilização do hiper raio. Yaku garante esses hábitos agora é correr pra pontuar. E olha, tá tentando decidir o ar, mas é pisoteado pela rainha. Meu Deus do céu, o que jogou essa Wiggly Tuff? Eu tô em choque, filha. A gloriosa Flória. Último minuto. A vantagem é presente, mas a equipe da Eternity tá determinada. Eles querem algo, mas o Pato, o Pato faz quark. Muito difícil. Nossa, era um cenário que quase, você vê, tava perfeito pra Eternity. Tava perfeito, eles tinham a linha de frente, o Timmel tava bem posicionado no local onde já tinham gasto todos os controles pra cima dele. O eslombro que foi estourado no começo ali de toda essa farofa simplesmente volta, traz o seu Unite, controla o Dragon Knight, mas mesmo assim ele acaba não caindo, ele sobrevive, consegue punir Lizzie, consegue se reposicionar, fica numa distância bem interessante, só esperando entrar o dano nos hábitos pra daí, então, ele finalizar com o Perraio, mas acaba errando a quantidade de dano que precisava. Apesar de estarem empatados no Grupo B, por causa do critério de classificação, passou quem ganhou mais partidas, então a Reynasense e a Eternity passaram pra próxima fase, lembrando que só passava dois de cada grupo. Galera, esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda demais e vem batalhar com a gente! Tchau!